Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Lohan, de Biologia, e vamos à resolução da questão 110 do Caderno Azul, questão essa que trabalha com um assunto muito importante da prova de ciência da natureza, envolve conhecimentos da genética. Então façamos a letra denunciada juntos para chegar à opção correta. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos três princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Então pessoal, a questão aí faz uma relação com a segunda lei de Mendel, a chamada lei da segregação independente. Onde nessa lei o Mendel afirmava que pares de fatores, os fatores eram os alelos, os genes ao qual o Mendel se referia na sua época. Então ele falava que pares de fatores localizados em cromossomos não homólogos distribuem-se independentemente durante a formação dos gametas. Porém pessoal, nós sabemos que hoje nem sempre isso vai acontecer. E por que que essa universalização, por que que esse conceito dado pelo Mendel na sua segunda lei, ele nem sempre será obedecido? Isso acontece pessoal, porque hoje graças já à genética moderna, já no século XX, com os estudos mais avançados da biologia molecular, integrado à própria genética, hoje nós sabemos que existem genes diferentes localizados em pares de cromossomos homólogos, que são aqueles cromossomos idênticos, que se organizam aos pares do núcleo da célula, eles ficam lado a lado. Então o Mendel, ele tinha, digamos, uma visão que genes diferentes localizavam-se, digamos, sempre em pares de cromossomos também diferentes, que eram os chamados não homólogos. Só que hoje nós sabemos que isso nem sempre acontece, nós podemos ter genes diferentes situados no mesmo par de cromossomos homólogos. Essa situação pessoal, na genética, nós chamamos de linkage ou ligação gênica. Então o que é o conceito de linkage ou ligação gênica dentro da genética? É quando eu tenho genes diferentes situados no mesmo par de cromossomos homólogos. E se eu tenho, pessoal, genes diferentes situados no mesmo par de cromossomos homólogos, na hora que esses cromossomos, né, eles forem ser separados para a formação dos gametas, como os genes estão localizados no mesmo cromossomo, obrigatoriamente eles serão herdados juntos no gameta. É isso que acontece na ligação gênica. Diferentemente da segunda lei de Mendel, ou a chamada lei da segregação independente, onde eu vou ter genes diferentes situados em cromossomos diferentes. E aí, consequentemente, quando esses cromossomos forem segregados, como o Mendel utilizava nos seus conceitos, ou separados durante a meiose, esses genes podem se combinar de maneiras aleatórias, formando, consequentemente, gametas com diferentes recombinações entre esses genes. Tranquilo? Então, sabendo desse conceito, lembrando do conceito de ligação gene com linkage, ficaria mais fácil chegar na opção correta. Façamos a leitura juntos para chegar, né, na nossa opção. Opção A. A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. Opção incorreta, pessoal, né? O fato do gene ser segregado de outro não tem nada a ver com o fato dele ser um alelo dominante ou um alelo recessivo. A dominância e a recessividade tem a ver com a expressão gênica, né? Não tem nada a ver com o momento ao qual o gene vai ser segregado e herdado, né, dos pais para os filhos. Portanto, opção A, incorreta. Opção B. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Opção incorreta, pessoal. Nós sempre herdamos metade da nossa carga genética via paterna e metade da nossa carga genética, né, via materna. Então, metade do seu material genético, metade dos seus genes foram doados pelo seu pai e metade do seu material genético foi doado pela sua mãe. Portanto, para cada característica, você recebe um alelo paterno e um alelo materno. Não faz sentido para uma característica você receber dois alelos paternos ou dois alelos maternos, né? Não tem lógica nesse raciocínio. Portanto, a opção B vai estar também incorreta. Opção C. As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. As alterações cromossômicas, pessoal, como o caso das alterações estruturais, elas não vão comprometer a segregação dos genes durante a meiose, né? Tá certo? Portanto, a opção C, ela também, né, estará incorreta. Opção D. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser dados juntos. Opção correta, pessoal. Ele fala aí no conceito de genes ligados, o conceito de linkage, o conceito de ligação gênica que eu falei para vocês lá no início da explicação. Então, eu posso ter genes diferentes localizados no mesmo cromossomo, no mesmo par de cromossomos homólogos. E, consequentemente, pessoal, se eu tenho genes diferentes situados no mesmo par de cromossomos homólogos, a tendência é que esses genes sejam herdados juntos, né? Portanto, eles não vão se segregar, eles não vão se separar. Portanto, a opção D seria a nossa opção correta. A opção E. O cromossomo que contém dois determinados genes pode não sofrer a disjunção na primeira fase da meiose. A disjunção, pessoal, seria a separação do cromossomo do seu par, do seu homólogo, né? Tá certo? Se eu tenho, galera, dois genes diferentes situados no mesmo cromossomo, se, havendo ou não a disjunção, esse cromossomo sendo ou não separado do seu par, esses genes que estão localizados nesse cromossomo, eles tendem a ser dados juntos. Porque eles estão no mesmo cromossomo. Então, como é que você vai ter dois genes situados no mesmo cromossomo e eles acabarem sendo segregados um do outro durante a formação do gameta? Não faz sentido. Não dá, não tem lógica, né? Portanto, a opção E também vai estar incorreta. Ficamos com a opção D. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e até a próxima.